Bom dia! Ah, bom dia! Hoje eu tenho reforço, hoje é sabador por aqui E temos o que? O reforço que está lavando os portais das portas Os batentes, cada estado é um nome, né? Deixa eu mostrar aqui, meu bem Aqui dentro, o seu serviço Chegamos cedo e ele já limpou aqui o guarda-roupa por dentro Deixa eu só pôr aqui que eu tô limpando as janelas Já limpou o bichão Gente, tá um puro brilho brilhoso isso aqui, viu? Nós já estamos aqui na divisória dos lados Quem vai ficar com o quê? Mas eu nem vou falar pra vocês como que vai ficar Porque pode ser que mude, aí vocês vão falar Ah, você falou que fazia assim e não fez Então, deixa eu mostrar depois de pronto, mais fácil Mas ele é bem espaçoso Dá pra pôr muita coisa A pintura ficou assim Claro, e hoje, gente Ai, ficou exatamente o tom que eu esperava O tom que eu vi lá no catálogo E o tom que eu vi lá na Ariel Que foi tipo um cinza com um fundo meio rosadinho, sabe? Meio rosa antigo, meio lilá, sei lá Tá lindo Aí o irmão tá aqui de novo hoje pra nos ajudar Eita Falou, hein? Foi de novo Aí ele tinha pintado aqui a parede da Karina ontem Como tinha acabado a fita Ele veio aqui fazer os retoques Então ficou essa parede aqui Que vai ficar a cama dela, né? Ixi, tá desfocando E ele tá terminando os retoquezinhos ali E o resto da casa O corredor, a escada abaixo O restante das paredes da sala Filha, você falou aí? Oi Peraí que você tá desfocada Agora focou Tá aqui fazendo bagunça, né? Com o resto da fita, né? Oi, eu sou a Sarah Rapaz Aí a gente vai pintar tipo o corredor abaixo Tudo de branco É um cinzinha lindo, gente Mas tá muito sujo, muito Eu queria pintar de cinza Mas o que que acontece? Aqui é muito alto, tá vendo? E a gente não tem aquelas escadas Que apoia, sabe? Então como o meu irmão vai ter que pintar Meio que de longe, né? Eu comprei um extensorzão assim Pra ele pintar Então tipo se bater na moldura de branco Branco no branco Não vai aparecer, né? Então eu vou pintar de branco tudo aqui Deixa eu descer Tá vendo? Aqui tá bem sujo Ai Karina, esse negócio vai fazer a gente cair Melhor jogar fora Aqui é a bagunça que tá Gente, todo dia eu saio daqui Deixo tudo arrumado Aí quando eu volto Trago um monte de coisa Fica uma bagunça E aqui, ó Ele já forrou tudo A gente vai pintar tudo, tudo Tudo de branco Certo? Esse papel de parede continua Né? Porque ele é lindo Ele tá intacto, né? Só ali aqueles dois buraquinhos ali, ó Que meu irmão vai tampar Mas ele tá intacto Então eu não vou mexer nele agora Provavelmente eu troco ele no futuro Porque Tijolinho, né gente? Enjoei Aí já trouxe Olha o que eu trouxe Sim! Teremos a nossa Tão esperada E cobrada É... Área de serviço Rosa Organizada Aí eu trouxe mais pratos, ó Tá vendo? Aí eu vou trazer um móvel meu Que eu uso só pra guardar pratos Só aquela estante verde Quem é antiga aqui no canal Lembra dela Ela é muito boa Ah, inclusive tem no tour No tour que eu fiz aí pra vocês Tem mostrando ela E aí eu vou trazê-la Pra acomodar os meus pratos Ali na área de serviço Que é toda coberta, né? Então é meio que uma extensão da casa, né? Aqui estamos assim Ainda, né? Provavelmente eu vou colocar o armário de pratos ali Bem fácil acesso Aqui fechando aquela janela não chove Né? Aqui ainda temos um tanque no chão Né? Cozinha Temos o quê? Bagunça Muita bagunça Começando a trazer minhas decoraçõezinhas Algumas coisas aqui Que já vai fazer parte da decoração nova Gente, muita coisa linda Spoiler Da nova decoração Aqui tá vazio Não, tá vazio não Então tá salindo Isso Deixa eu pôr ele aqui Pra não quebrar o meu filhinho E é isso, gente Agora eu vou subir lá Vou terminar de limpar a janela do meu quarto Quando meu irmão estiver pintando Eu mostro pra vocês E a atualização é esta Falta exatamente uma semana Pra gente mudar Então tem que correr, né? Eu tô apaixonada nesse piso, gente Eu não vejo nada de ver ele brilhando Com todas as minhas decorações Ah, a parede da sala Esqueci de mostrar Tá vendo como ele é clarinho, gente? É um tom que lembra um lilás Um rosa antigo Mas é um cinza É, hoje em diante Antigamente era cinza, preto Azul, azul, marinho Não, é não Hoje em dia tem vários subtons E esse foi o que a gente escolheu Tá vendo? Tô apaixonada Gente, ontem eu saí daqui Meia tristinha Porque eu achei que ele tinha ficado Muito lilás E não era a proposta, né? Mas hoje Quando eu cheguei Que eu vi tudo aceso Assim, né? Tipo a luz do dia E ele seco, seco mesmo Nossa, amei Amei, 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 amei Está exatamente do jeito que eu queria E é isso Agora, bora trabalhar Tchau 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 melhor. Agora ele tá aqui limpando o quarto da Karine e do Arthur, ó. Mesmo esquema. Meu irmão já fez os cantinhos aqui, né? Agora ele já começou a limpar a sala. Limpar não, pintar. E ele tá aqui, ó, passando uma buchinha com o produto, ó. Tá vendo? Ele tem, vai deixar entrar o produto nas frestinhas, mas sem buchinha aqui não dá, gente. Olha a diferença que dá, ó. E essa buchinha tá bem velhinha, tá? Então, não vai arranhar nem nada. Olha o caldinho preto que você viu. Da hora, né? Ver tudo ficando do nosso jeitinho, nossa carinha. Bom demais. Bom, gente, enquanto eles vão pintando e limpando lá em cima, eu vou dar uma lavada aqui no lavabo, né, de novo. e só não vou mostrar pra vocês porque o espaço é bem curto e ainda não sei onde que eu vou posicionar a câmera e tal. No dia a dia, nos vlogs de faxina, fica mais fácil, né? Mas hoje eu vou lavar, depois eu mostro pra vocês. Já vou aproveitar e lavar aqui o hall de entrada também. E bora! Já temos um lavabo limpinho, cheirosíssimo, como que é uma essência da koala, tá tão cheiroso. Aí colocamos esse tapetinho aqui, carinha que colocou, já tá com cara de casa, né? Tô com mil ideias, gente. Mil, mil ideias pra esse lavabo. Tô achando ele lindo, maravilhoso. Eu não vejo a hora de deixar ele mais incrível ainda. Aguardem. Por enquanto, ele vai ficar assim. Se contente, em máximo com o espelho e uma saboneteira que eu vou colocar nele. E, seguimos aqui, né? Já pintou aqui de branco, ó. Só que aí vai dar mais uma de mão, né? Porque a tinta, a gente comprou a da coral lá pra pintar lá em cima. Aí, como era o branco, só pra dar uns detalhes, o cara falou, ah, pode levar isso aqui que é boa. Não era, não. Aí, eu fui agora lá e compramos mais uma lata de coral branca pra poder ficar bonito, né? E, bom. E é isso. Bom, pessoal. Já pintamos a sala tudo. Fim de mais um dia. Já temos internet e TV a cabo, graças a Deus. Então, já estamos conectados com a internet top, né? Aí, aqui, também, já tá tudo pintadinho, né? Deixa eu só acender aqui. Essa luz, que nem... É muito ruim. E é isso. Estamos indo embora. Quase sete horas da noite. Seis e meia, né, amor? Mais ou menos? Seis e meia. Meu pintor... Dá tchau, pintor. Aí, faltou... Isso, eu vou deixar o Instagram dele aí, tá? Aí, faltou só ali o rodo... Da escada. Mas aí, ele vai voltar na quarta. Pra terminar. Porque essa semana eu preciso dar um ripo ali em casa, nas coisas, gente. Mas aqui... Teoricamente, terminamos, né? Então, tô indo embora. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Não vou aparecer, porque... Hoje tá osso. E... Se inscreve no canal. Se eu fosse você, se inscrevia. Porque, ó... Muita coisa boa vai acontecer. Acompanha no Instagram também, pra não perder nada. Nada, nada, nada. Fiquem com Deus. Deixa o like do amor. E até a próxima. Tchau, tchau.